A transbordar de alegria à espera dos campeões nacionais frente ao Marítimo que vem embalado por uma série de nove jogos sem derrotas, oito deles no campeonato com o novo treinador Ivo Vieira desde 8 de março. O Marítimo fez 11 jogos, só perdeu um com o Sporting em casa, dez desses jogos foram para a Liga Portuguesa. Ainda assim, mesmo que consiga vencer no Luz esta tarde, o Marítimo não vai às provas europeias da próxima temporada, já não tem chances. Pelo terceiro ano consecutivo fica afastado da UEFA. Ambiente espetacular para este duelo entre Benfica e Marítimo, jogo de festa de consagração dos bicampeões nacionais do estádio de Luz. O Benfica na máxima força, o Marítimo sem Fernando Ferreira, Diego Souza e Edgar Costa. Por isso mesmo, o treinador Ivo Vieira de 39 anos, repete o 11, que venceu o Rio Ave na última jornada por 4 a 0 e ganhou por 3 a 1 em Braga. Há duas jornadas, o Benfica vai apresentar o 11 tipo, com o regresso de André Chamaris, a 11 inicial, em vez de Faiza, que foi titular no jogo de há uma semana, em Guimarães, na ausência do grego por castigo. O Benfica com Júlio César na baliza, defesa com Maxi Pereira, Luizão, Jardel e Eliseu. No meio campo, Samaris e Pizzi, depois Toto Sálvio e Nico Gaitan, na frente de ataque, Jonas e Lima. São 4 jogos sem derrotas fora de casa. E é o da Ressambutiga, e Vieira ainda não se sentou e não parou de dar indicações para este campo. Avança Eliseu, aí está o Assuriano de Angra do Bermesco a conquistar o canto, 2 Ilhéus na jogada, briga ao Madeirense e Eliseu Assuriano. Lá está lá ao fundo a bandeira dos Açores, ali muito perto do zão onde Eliseu vai executar o lançamento lateral, o meio-jogador do Málaga, no Clube do Coração. Vai executar o lançamento lateral internacional português de 31 anos. Primeira vez campeão em Portugal. Benfica sobe com 5 unidades para a área, mais 2 jogadores nas imediações. Quarta da Nino, Lima, pode marcar o remate e o golo! Está lá para o contra-golo! Benfica! Marca! Lima! Com 6 minutos de jogo! Lima! Chutou, marcou e a luz explode de alegria e aí estou! Arrepiado! Lima marca! O Benfica na frente! O lançamento de Eliseu até não leva muita força, valeu ali Samaris a acreditar e depois Lima a dominar antes do Marítimo, que depois virou e dematou para a Issa do Marítimo. Um golo infantil, sofrido pelo Marítimo do lançamento lateral. O Benfica já fez isto muitas vezes. Lima muito bem a rodar a marcar o 18º golo no campeonato. Tem que marcar mais 4 para ser o melhor marcador do Marítimo. Sim, é aí uma grande distração por parte da equipa do Marítimo. Raul Silva não se dá conta que aparece Lima nas suas costas, fica a pedir o fora de jogo e Lima muito bem. O antigo jogador do Benfica, agora comentador de futebol. Estamos na última quarta hora da primeira parte da avança, Danilo. Musa Marega. O cruzamento, Danilo vai marcar e marca. Está lá dentro em golo, Marítimo! Uma tarde de celebração no Estádio da Luz, que naturalmente terá outro encanto com uma vitória do Benfica na perspectiva dos adeptos benfiquistas. Aí está Sálvio. Lima, com muito perigo, Lima. Vai fazer, bola para a área, vai ser e é um gol! Aos 42 minutos, Lima. Mais um trabalho fantástico deste goleador operário, grandíssimo jogador de Lima. Um trabalhador incansável. Está tudo, dá o litro. Meteu a bola à Mercedes, Xarás e aí está. Xorinhas a fazer o colúquio, deixa a dois. Dois golos de distância do título do melhor marcador do campeonato. Espaços na defensiva do Marítimo. Lima foi a messas com o Wellington. Chegou primeiro e depois ao segundo posto. Xorinhas ainda chega a tempo de encostar para o golo. E isto é mais um, então, o avançado brasileiro. Muito bem, mas também Sálvio. Sálvio está na jogada. É ele que faz o passo de alguma maneira a rasgar. Na Liga Portuguesa. Equipa do Benfica que só tinha sofrido golos com a académica, com o Nacional, com o Moura Herência e com o Sporting. E fica com 84 golos neste campeonato. Este é um ataque com Toto Sálvio. E vai o Argentino. Vai entrar Sílvio. Sálvio, um para um com o Ruben Ferreira. Demora muito tempo. Vai repensar a chegada. Talisca pode marcar. Atirou. Grande defesa de Wellington. Após a bomba de pé esquerdo de Anderson Talisca. É muito bom o remate do Baiano. Encheu o pé esquerdo. Valeu o Wellington. Atenção. Continua a bola numa altura em que Sílvio foi então chamado. Prepara-se para entrar. Maxi pode marcar. Maxi faz o passo. Lima. Golo. Está lá dentro. Golo. Benfica. Maxi Pereira. Deu de bandeja. O Binsa Lima. E agora leva 19 gols. Tal como o Jonas da Liga Portuguesa. 3-1 para o Benfica. E eu estou a arrepiar o João Martins. E com dedicatário especial para Maxi Pereira. Braços abertos. Dizia o uruguaio. É fácil. Cabeça de Lima. Golo 19 no campeonato. Benfica 3. Marítimo 1. Com um lance barcado por uma irregularidade, não é? Muito parece. 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 A primeira vista parece que Maxi está um pouco adiantado em relação à defensiva. do Marítimo. Mas não deixa de ser um lance característico para o parque de Maxi Pereira. Aparecer ali nas costas da defensiva do Marítimo. E oferecer de bandeja o golo a Lima. Muito bem. O impacto está da maneira como começou a partida. Francésio começou muito bem a época. Com 4 golos nas primeiras 6 jornadas. Depois desligou-se do golo. Lá vai Jardel. Cheio de personalidade. Uma época fantástica deste central. Não me canso de dizer. Grande passe para Silvio. E está a Silvio. Jonas o remate. Gol. Jonas. Marca Jonas. E ainda há 7 minutos para se tornar o melhor bancador. Isto porque o árbitro assistente lhe retirou um golo que seria suficiente para ser o melhor bancador deste campeonato. 4-1. Vence o Benfica. Vai-se o do Jonas. E que corrida de Jonas para pegar da bola. Dirigir-se rapidamente para o centro do terreno. Tem pouco mais de 7 minutos. Jonas com descontos quase 10 minutos para tentar um golo a golo. Que garante o título de melhor marcador do campeonato português. Mais uma goleada para o Benfica. Jonas tem agora 20 golos. Está a 1. De igualar Jackson Martínez. E de se tornar o melhor bancador da Liga Portuguesa. Vão ser 7 minutos finais à procura de Jonas juntar ao título campeão nacional o título do melhor bancador da Liga. Boa noite. Boa noite.